Música Música Cuidado aí viu menino Tudo em laranja aí Vem Maria Vem Vem Maria Não Música 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 Vem mais. Oh, que pena. Não, para frente menina, para frente, frente, para frente, vai, frente, não, não, oh, meu Deus, que pena. Não, para frente menina, para frente, vai, frente, não, oh, meu Deus, que pena. Mãe, 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 ela vai estourar. Mãe, 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 mãe Tchau, tchau.